E aí galera, beleza? A gente aqui dessa vez trazendo mais um vlog aqui no canal pra vocês. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como transformar a amizade em namoro. Isso foi um tema muito pedido aqui no canal, mas gente, antes de ir em si pro tema do vídeo, eu tenho algumas novidades muito legais pra vocês, então eu conto com o like de vocês, já deixa o seu gostei aí embaixo, vamos metralhar o botão no gostei. E o que que acontece, gente? Durante muito tempo vocês já tem me pedido pra eu criar novamente um grupo de inscritas e inscritos no WhatsApp. E depois de muito pensar eu decidi sim, eu vou criar novamente um grupo pra vocês ficarem mais próximos de mim, pra gente ter uma interação mais legal. Então prestem atenção, porque pra você participar desse grupo você só vai precisar fazer duas pequenas coisinhas. A primeira delas é me seguir no Instagram, e claro que eu sei que você vai perguntar pra que que eu vou te seguir no Instagram, o que que isso tem a ver com o grupo. Você vai ter que me seguir no Instagram, porque ao mesmo tempo que você tá vendo esse vídeo aí, eu postei uma foto perguntando quem quer participar desse grupo no WhatsApp. E aí logo em seguida vem a segunda coisa, é só você ir no meu Instagram, ir lá procurar a foto e comentar que você quer participar. E aí pronto, não precisa fazer mais nada. É só você esperar receber o link pra entrar no grupo que eu vou mandar. Então é isso aí, gente. Recado dado, vamos pro vídeo. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer pra tentar transformar essa amizade que você tem em um possível namoro, sabe? Essa amizade que você tem com a sua melhor amiga, ou com qualquer amigo seu, ou amiga, né? Depende. Você tem que descobrir o que a pessoa sente. Sei que pode parecer difícil, mas se você não tiver nem ideia de se ela gosta ou não de você, nem que seja um pouquinho, aí fica meio difícil de você começar a pensar nisso, né? Você tem que ter uma noção se ela gosta ou não de você, se ela tem o mesmo tipo de sentimento por você. Porque muitas vezes o sentimento que você tem no seu coração não é o mesmo que a pessoa sente por você. Pode acabar até sendo muito diferente. Então vocês têm que ficar ligados, sabe? Ele deu algum sinal de que ele pode estar interessado em alguma coisa a mais, ou até mesmo, sei lá, se você já percebeu o que ele deu em cima de você, ou falou alguma coisa mais carinhosa, sabe? Alguma coisa mais pra um lado que não seja só amizade. Conseguiu perceber alguma coisa assim? Se você percebeu, é um bom sinal. Se você ainda não percebeu, continue tentando observar. Uma dica pra vocês, se a pessoa tá mais nervosa com você ultimamente, ou tá mais tímida, talvez, é um bom sinal de que tem alguma coisa rolando por trás. A segunda coisa que vocês têm que fazer, gente, é evitar ficar na friendzone. E como assim? Calma, eu vou te explicar. Eu sei que já polemizei. Já causei polêmica. Vocês têm que ser objetivas. Não é bom vocês ficarem fazendo coisas de amigo apenas, se você estiver interessado em alguma coisa a mais. Não deixe ele simplesmente te tratar como uma amiga. E muito menos deixe ele ficar falando de garotas que ele gosta pra você, ou que ele acha bonito, sabe? Esse tipo de coisa não vai dar certo se você quiser transformar isso em algo a mais. E como é que você faz pra ele parar de fazer esse tipo de coisa caso ele faça, né? Ou caso ela faça? Você pode dar em cima dele, ou dar em cima dela. Mas aí, como que você vai fazer isso? Você tem que fazer isso de uma maneira, obviamente, mais discreta, né? Não é dar em cima, sabe, cara de pau, é ser tarado, não. Não é isso. O dar em cima é você fazer um elogio, falar que a pessoa tá muito bonita hoje. É você fazer a pessoa perceber que você está interessada nela, mesmo que vocês sejam só amigos. Mas é sério, gente. Toma cuidado com o que vocês falam e fazem, tá? Já tô até vendo gente chegando na menina ou no cara e falando Meu Deus do céu, eu te acho maravilhoso. Não é desse jeito, tá, gente? Outra dica muito boa pra vocês, gente, é que vocês têm que determinar se vale a pena arriscar essa amizagem. Para pra pensar comigo, será que vale a pena você arriscar uma amizade por algo que talvez não dê certo? É que nem aquela famosa frase, é trocar o certo pelo duvidoso. A sua amizade com a pessoa é certa, ela tá ali, ela existe. Agora o namoro, ele é duvidoso. Você não sabe se ele vai conseguir acontecer, muito menos se acontecesse e se iria dar certo. Então, gente, antes de você convidar a pessoa pra sair, sabe, se você chegar nesse ponto já, pense bem, vale a pena? Será que o namoro vale mais que uma amizade? Infelizmente, eu não tenho como responder isso por vocês. Só vocês mesmos vão saber me dizer isso. E você, com certeza, aí vai estar me respondendo do outro lado da tela, né? Pelo menos eu espero que me responda, senão eu me sinto meio sozinho olhando pra essa câmera e falando sozinho. E aquele negócio também, gente, imagina se a pessoa que você quer tentar um namoro é a sua melhor amiga, né? Porque nesses casos é muito mais complicado, cara. Imagina você perder a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo porque você quer arriscar um namoro. Será que vale a pena, cara? E eu entendo vocês, gente, porque eu também já fui apaixonado por uma melhor amiga minha e, cara, eu sei bem como é isso. É uma dúvida extremamente complicada. Eu sei. A quarta coisa, gente, que vocês podem fazer pra tentar transformar uma amizade em um namoro, eu já falei de certas formas, talvez um pouco diferentes em outros temas de vídeos, mas é fazer a pessoa sentir a sua falta. Como assim? Você tem que fazer o seu amigo ou amiga querer a sua presença. Nesse caso, você vai precisar não passar tanto tempo com ela. E eu sei que vai complicar porque tem gente quando é melhor amigo, tá junto o tempo todo, então com certeza se você ficar um pouco afastado, a pessoa vai perceber e ela vai notar e vai querer saber o que que tá acontecendo. E quando vocês estiverem juntos, sabe, nesse pouco tempo que vocês vão começar a passar juntos, tente dar em cima daquele jeito que eu falei antes, sabe, fazer algumas brincadeiras, mas tudo nos seus limites, tá, gente? Pelo amor de Deus! E é certo que quando vocês não estiverem juntos, provavelmente ele ou ela vão sentir a sua falta. E isso vai ser muito útil. Porque para pra pensar, se você tiver sempre 100% disponível, a pessoa não vai se sentir interessada. E às vezes ela nem vai se tocar que você tá afim dela. E eu sei que você, nessa altura do vídeo, já deve tá bem confuso e às vezes até não sabendo direito o que fazer. Então, gente, me contem a história de vocês aí, coloquem nos comentários, tá, se você é afim do seu melhor amigo, se você é afim da sua melhor amiga ou da sua amiga, coloque aqui a história de vocês nos comentários, que eu vou tentar responder e ajudar vocês nos comentários também. A última coisa que você pode tentar, gente, é que caso você não tenha nenhuma ideia melhor, você tem que ser sincero e dizer o que você acha. Diga pra pessoa que você gosta dela. Se você gosta do seu melhor amigo, sabe, abre seu coração pra ele. Em certos momentos não é tão bom a gente esconder o que a gente sente. Mostre pra ele que ele é muito especial pra você, sabe. Que ele não é só um amigo ou um melhor amigo, ele é muito mais do que isso pra você. Você pode até contar detalhes, sabe, o que você presta atenção nele, sabe, o que chama atenção nele pra você. E, de certa forma, mostrar pra ele que ele é único pra você. Mas tem um pequeno detalhe que vocês têm que tomar com muito cuidado, que é o quê? Vocês têm que ser breves, têm que ser mais diretos. Porque senão vai parecer muito sentimental e aí talvez sentimento demais no momento pode acabar estragando as coisas. E se você fizer isso mesmo, sabe, abriu seu coração pra pessoa, preste bem atenção em como ele reage ao que você fala. Se ele parecer desconfortável ou talvez impaciente, não insista, sabe, para por aí e tenta de outro jeito. Mas caso você veja que ele está interessado ou que ela esteja interessada, é o seu dia de sorte, eu acho, né. Eu sei que nem todas as vezes eu consigo ser o melhor conselheiro, o master, sabe, melhor dos conselhos da vida toda. Mas eu quero muito poder ajudar vocês nos problemas de vocês. Dos meus 14 aos meus 17, 18 anos, eu já passei por tanta coisa diferente e estranha que eu não sabia lidar direito. Que então hoje em dia, sabe, com quase 20 anos, inclusive, semana que vem é meu aniversário, dia 21 tá chegando aí, gente. Se quiserem mandar presentes, né, minha caixa postal tá na descrição. Mas é isso aí, gente. Acho que do meu jeito eu consigo ajudar vocês um pouquinho, pelo menos. Se você tá chegando até essa parte do vídeo, eu quero que você comente aí nos comentários. Vários, hashtag, amizade verdadeira. Vamos ver, né, se tem muita gente que chegou até essa parte do vídeo. E a segunda coisa que eu queria pedir pra vocês, gente, é que pra você que não sabe, eu tenho um canal na Twitch TV agora. Claro, também, pra quem não sabe, o que é Twitch TV? É basicamente um site que também tem aplicativo tanto pra iPhone como pra Android. O link vai tá aqui na descrição. E lá é um site, gente, onde eu faço live streams. Que eu também faço aqui no YouTube de vez em quando, mas na Twitch eu tenho uma liberdade muito maior. E claro, interagindo 100% com vocês. Então se você ainda não conhece meu canal na Twitch TV, eu vou deixar o link aqui na descrição. Criam uma conta, pode logar com o Facebook também. E aí vocês me seguem lá. E aí eu fico aguardando vocês na próxima live. E lembrando vocês, toda quarta, todo domingo, às 6h30, tem vídeo aqui no canal. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Tchau, tchau!